Fala aí galera, beleza? Eu Cumpri aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera Trago pra vocês mais um Squad Build Challenge E bom, dessa vez saíram os One to Watch novos de inverno E saíram vários Squad Build Challenge pra gente conseguir aqui um One to Watch Tem esse aqui que vem garantido um One to Watch, uma cartinha só que é negociável E bom, comprei um One to Watch, beleza? Tá valendo a pena fazer esse aqui, porque o menor valor de qualquer One to Watch é 50 mil Então mesmo que você tire um lixo, você consegue recuperar o seu dinheiro Por exemplo, eu paguei no Delofeu 52 mil Então se eu tirar um lixo, ele vale 50 mil, eu vou recuperar meu dinheiro, beleza? Mas o que a gente quer é o Jesus Tô até aqui com a camisa do Brasil, vamos entregar aqui, camisa do Brasil, beleza? Entregamos e a gente tem que pegar o Gabriel Jesus Porque ele tá valendo muita grana galera, tá valendo uns 500 mil, velho Ele vale muito dinheiro mesmo Então vamos lá Foi Meu Deus Puta que parou Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Não acredito, eu não acredito no tiro ao Jesus Eu não acredito no tiro ao Jesus Eu juro que eu não acredito Eu juro que eu não acredito Meu Deus Meu Deus, eu tô em choque, velho Eu tô tremendo Eu tô tremendo, velho Meu Deus, eu juro que eu não acredito Eu juro Eu tô em choque, galera Eu tô em choque, eu não acredito Eu não acredito Meu Deus Pro pessoal que vai falar que é fake Tá aqui o meu clube Abriram meus jogadores Vamos lá mudar de página Gabriel Jesus, aqui todos os meus jogadores Meus jogadores que uso na Weekend League Pra quem me acompanha nas lives Gabriel Jesus, primeiro dono Mano, eu juro que eu não acredito, galera Tirei o Gabriel Jesus 750 mil, mas Tava valendo 750 mil, não sei quanto tá valendo agora 400, 370, 390 Tá abaixando o preço Mas cara Mano do céu É muito dinheiro Eu não sei se eu vou querer vender, velho Ou se eu vou querer usar, porque talvez ele ganhe algum informe Talvez Aí vai aumentar o preço, não sei Cara, acho que eu vou manter Não sei, não sei, eu tenho que pensar É muita, muita informação, velho Mano do céu, galera Por favor, se você é novo no canal, se inscreva Deixa o seu gostei Comenta aqui embaixo Cara Cara, é isso Não tem como encerrar esse vídeo, velho Meu Deus Ele acabou de sair O jogador mais hypado aqui Do FIFA Agora E eu consegui tirar, velho Eu consegui tirar Inacreditável, galera Inacreditável É nóis, galera Deixa o seu gostei Comenta aqui embaixo Se você é novo Se inscreva no canal E eu vou ficando por aqui Valeu, pessoal Falou Até o nosso próximo vídeo Tchau